Querida! Vamos à Helena. Ora bem, eu acho que a casa... A Helena é o centro da casa. A Helena é o centro da casa. Vira tudo à volta da Helena. Admiro o seu autocontrole. Apesar do tempo que estive aqui, já perdeu o autocontrole por duas vezes. Sim. Mas compreende-se o porquê de ter perdido autocontrole. Mas compreende que depois de tanto tempo, chegue lá a um limite. Mas... Acredito, tem muita gente que se aproxima consigo por interesse. Muito. Você sabe que é... Você não. Ela sabe perfeitamente que é a peça desta casa. O programa gira à volta dela. Claro que sim. O programa sem ela, para mim, não havia. Ela é uma opção inteligente. Só peca uma coisa. Está muito dependente de gritos e aviões. Ela está-se a basear muito nisso. Está sempre à espera que venha alguma coisa ou que ele faça alguma coisa. Porque há gente aqui que nunca recebeu, assim, tanto apoio de lá de fora. Isso, para ela, acabou por ser bom. Teve um apoio extra. Mas compreendo que o que ela passou também precisava de um apoio deste. Porque ninguém iria aguentar o que ela aguentou já até aqui. Sim. Dá. Também não concordo com muitas atitudes dela. Não. Também não concordo com muitas atitudes. Mas, no geral, está a ter uma participação boa. Mas acho que havia a dar mais a sua opinião. Deixar de calar tanto. Não era dar a sua opinião. Deixar de calar tanto. Porque, também calar demasiado, também não é bom. Mas ela está assim porque eu acredito que, de facto, também há o apoio que já tinha. Sentiu muito apoio do exterior. A Helena já percebeu. Que outros não sentiram. Que está calada. Muitos aguentaram. A Helena já percebeu. Muitos conseguiram aguentar. Não conseguiram aguentar como ela aguentou porque não tiveram tanto apoio como já tinha. Mas ela fica calada porque também sabe que ganha assim. Não é? Sim. Também é verdade. Como em tudo na vida, sabias, a minha mãe diz-me sempre que mais volta à calada. Em tudo na vida. É uma raparinha inteligente. É divertida. É verdade. Está muito no seu canto. Obrigada. Está muito no seu canto. Não fala muito com as pessoas. Também acho. Não foi algumas vezes ter ali com aquelas duas pessoas? Foi sacaralho. Não, mas de resto é mesmo no centro da casa. É o ex da casa. Não come mais. E tem que ter cuidado com quem se aproxima. Pensava desde o início do programa até agora o que é que se passou. Tem que pensar quem com ela sempre é o início. E pensar um bocado que às vezes nem tudo parece. Sim. E às vezes quem está mais próximo é quem. Eu sei que está com o bobo. Um pote de resto. Não.